Ailton dos Teclados, a revelação do forró Oi, senhora, senhora Vem chegando aí, o Ailton dos Teclados A revelação do forró no seu volume E gostaria de mandar um abraço aí Para o meu grande amigo forrozeiro Serão dos Teclados, alocerão, senhora Se quer meu amor, eu te dou Te amar é a minha intenção Aliviar toda paixão Te ofereço pra ser seu amor Bem cheia de charmes, bonita Quem seja o meu talismã E me entrega mais linda amanhã Eu quero te amar, não te usando O amor brilha no seu sonho Como um facho de luz O seu corpo me alucina Seu jeito me seduz Vem comigo Fazer amor Enlouquece-me e o seu calor Vem comigo Fazer amor Me abraça-me, beija-me e ama Faz esta chama, amor De nosso amor Vem comigo Fazer amor Enlouquece-me e o seu calor Vem comigo Fazer amor Vem abraça-me, beija-me e ama Faz esta chama, amor De nosso amor Fazer amor Vem com o seu calor 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 Se quer meu amor, eu te dou Te amarei a minha intenção Alivia a dor da paixão Te ofereço pra ser seu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Que me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muito, amor O amor brilha nos teus olhos Como um cachorro de dor O seu corpo me alucina Seu jeito me seduz Vem comigo fazer amor Que enlouquece-me de seu calor Vem comigo fazer amor Me abraça, me beija, me ama Faz esta chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor Que enlouquece-me de seu calor Vem comigo fazer amor Que abraça, me beija, me ama Faz esta chama manter nosso amor E vamos senhor Me ofereço essa alimentação Para todos os apaixonados Que cua charada nos teclados E senhor Tchau, tchau, tchau Ailton dos teclados A revelação do horror Volume 1 Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo meu amor E esta chuva Esta chuva ingrata Que não quer parar Para leve a minha dor Eu sei que meu amor Pra muito lógico Com mais chuva que cair Ô gente, por favor Pra ela vai falar Que o meu coração Que meu coração se partiu Chuva Chuva Amara que eu não Fica esperando Fica esperando Por ela que me fez chorar Chuva Chuva Traga o meu coração Fizinho Pois preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar Tão triste assim Ailton dos teclados A revelação do horror Volume 1 Vamos ver Dá-lheis para um hotel Vamos pra zoeira Beijar a noite inteira E fazer amor Quero sair contigo E te amar demais Porque amor Assim é só você que faz Dá-lheis para um hotel Vamos pra zoeira Beijar a noite inteira Quero sair contigo e te amo demais Porque amor assim é só você que faz Ai meu amor, quanto tempo eu Esperei pra poder te amar Quero sentir todo o seu calor Porque agora posso te abraçar Ai meu amor, quanto tempo eu Esperei pra poder te amar Quero sentir todo o seu calor Porque agora posso te abraçar Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Ligera a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você que faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Ligera a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você que faz Ai meu amor, quanto tempo eu Esperei pra poder te amar Quero sentir todo o seu calor Porque agora posso te abraçar Ai meu amor, quanto tempo eu Esperei pra poder te amar Quero sentir todo o seu calor Porque agora posso te abraçar Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Ligera a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você que faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Ligera a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você que faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Ligera a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você que faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Ligera a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você que faz Ailton dos teclados A revelação do forró Volume 1 Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá me dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir a esse jeito seu Tem uma coisa que dentro é só que eu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Quando você tá me dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir a esse jeito seu Tem uma coisa que dentro é só que eu Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu machucou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu machucou meu coração Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá me dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir a esse jeito seu Tem uma coisa que dentro é só que eu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Você tá me dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir a esse jeito seu Tem uma coisa que dentro é só que eu Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu machucou meu coração O beijo que me deu machucou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu machucou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu machucou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu machucou meu coração Ô Samara, vem chegando a onda dos teclados aí Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas E sem jeito no olhar Tem um toque em suas mãos Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Pensava preso por dentro Eu queria só um minuto e falar Essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas um sem jeito É apenas um sem jeito Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Tchau, tchau, tchau Música Todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Quem será, tchau, 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 tchau Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra não Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Mas eu sou igualzinho a você Ei, senhora, senhora Que vem chegando a luta dos teclados A revelação do pó Que gostaria de mandar uma lozão especial Para toda a galera Porrodeiro de Minas, Nova e região E alô, galera, ei, senhora Eu segui o sinal vermelho pra te encontrar Trazou excesso de amor no meu coração Vivi ali, eu te amo, quero te amar Converse que já mudei, quero o seu perdão Não até aprendi com a vida, imagina O seu lube brasil do sol da manhã Cinco horas da manhã já estou a acordar Sou um lugar pra te amar Eu sou seu fã E olhando no mar Grito o seu nome Grito o seu nome Viviane E olhando no mar Grito o seu nome Grito o seu nome Viviane Eu segui o sinal vermelho pra te encontrar Fazou excesso de amor no meu coração Viviane Eu te amo, quero te amar Converse que já mudei, quero o seu perdão Eu até aprendi com a vida, imagina O seu lube brasil do sol da manhã Cinco horas da manhã já estou a acordar Sou um lugar pra te amar Eu sou seu fã E olhando no mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane E olhando no mar Eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane E olhando no mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome, Viviane Eu grito o seu nome, Viviane Você vai outra vez, Seu louca tem que ter alguém Você me traiu, diz que eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você vai outra vez, Seu louca tem que ter alguém Para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém Ô senhor, segura-se Você me traiu, diz que eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você vai outra vez, Seu louca tem que ter alguém Você me traiu, diz que eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você vai outra vez, Seu louca tem que ter alguém Para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém E aí Ailton dos teclados, a revelação do forró, volume 1. Ailton dos teclados, a revelação do forró, volume 1. Ailton dos teclados, a revelação do forró, volume 1. Ailton dos teclados, a revelação do forró. Ailton dos teclados, a revelação do forró, volume 1. Ailton dos teclados, a revelação do forró, volume 1. Ailton dos teclados, a revelação do forró, volume 1. Ailton dos teclados, a revelação do forró, volume 1. Ailton dos teclados, a revelação do forró. 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 Alô, pirigate Alô, pirigate Alô, pirigate Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar um dois garot Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não, pega ela de jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa, olha o rebolado dessa moça Quando desce até o chão, hoje eu vou embora com ela É luta na minha, eu tô na tela Alô, pirigate com farinha de nozela Essa eu não perco não Aí nós chegando, nós chegando no forró Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar um dois garot Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não, pega ela de jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa, olha o rebolado dessa moça Quando desce até o chão, quando desce até o chão Quando desce até o chão, hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha, eu tô na tela É pirigate com farinha de nozela Essa eu não perco não Ailton dos teclados, a revelação do forró Pois a linda, famosa não é Samara, é Nayara, oh Nayara Coisa linda, famosa não é Samara, é Nayara, oh Nayara Samara traz no olhar Um jeito bem diferente O seu olhar é de serpente Por isso que ela trai a gente A Nayara não é assim Ela gosta mesmo de mim A Nayara é demais A Nayara não me trai Samara traz Nayara não Samara traz Trai, trai, trai Nayara não Samara traz Nayara não Samara traz Trai, trai, trai Nayara não Ei senhora! E agora eu vou convidar o autor dessa música Série dos Teclados Chega mais, Série Deixa comigo aí Ailton dos Teclados Tamo junto aí Simbora! Pois a linda, famosa não é Samara E é Nayara E é Nayara Oh Nayara Pois a linda, famosa não é Samara É Nayara Oh Nayara Samara traz No olhar Um jeito bem diferente O seu olhar é de serpente Por isso que ela Trai a gente A Nayara não é assim Ela gosta mesmo de mim A Nayara é demais A Nayara não Me trai Samara Trai Nayara não Samara Trai, trai, trai Nayara não Samara Trai Nayara não Samara Trai, trai Trai Nayara não Samara Trai Nayara não Samara é trai, trai, trai na Iara não E valeu, Sérgio, Mr. Class, esse cara é moral, ôi, senhora Valeu, valeu, Ailton, sucesso, meu irmão, tamo junto E agora eu convido pra cantar essa canção, o Fabiano do Sérgio e me companhia, chega mais, menina Aguenta o coração, é paixão demais Ailton dos teclados, a revelação do forró, forró Voando e com longe de você, me bate uma saudade O que eu mais quero é te ver Amor, se você não vivo, preciso de você, de ficar comigo Preciso de você por perto, minha vida sem você, parece um deserto Vem, necessito desse amor Se quiser me dar carinho, pode chamar que eu vou E tome, e tome, e tome, e tome amor Faz amor E não, e não, e não negue não Me dê mais uma chance No meu coração E vem, e vem, e fazer feliz Viver ao seu lado Foi o que eu sempre quis Se tome, e tome, e tome, e tome amor Mais amor E não, e não, e não negue não Me dê mais uma chance No meu coração E vem, e vem, e fazer feliz Viver ao seu lado Foi o que eu sempre quis Quando, bem por longe que você Embate uma saudade O que eu mais quero é te ver Amor, se você não vivo Preciso de você, de ficar comigo Preciso de você por perto Minha vida sem você, parece um deserto Vem, e necessito desse amor Se quiser me dar carinho Vem, e chama que eu vou E tome, e tome, e tome, e tome amor Faz amor E não, e não, e não negue não Vem, e não, e não negue não Me dê mais uma chance No meu coração E vem, e vem, e fazer feliz Viver ao seu lado Foi o que eu sempre quis E tome, e tome, e tome, e tome amor Mais amor Mais amor E não, e não, e não negue não Me dê mais uma chance Pro meu coração E vem, e vem, e fazer feliz Viver ao seu lado Foi o que eu sempre quis Valeu aí, o senhor Valeu, valeu pelo convite, hein Tamo junto É isso aí, Fabiano E valeu E tamo junto aí, meu parceiro E simbola da saco, roi Panto dos teclados A revelação do forró Está chegando pra vocês E alô, Renato E valeu, Renato Estudo fera Naquela praça do teclado Valeu, meu irmão Ailton dos teclados A revelação do forró Volume 1 Chama na catraca Vai com a putz e vem de costa Chama na catraca E dá uma putz que ela gosta Chama na catraca Vai com a putz e vem de costa Chama na catraca E dá uma putz que ela gosta Eu disse Chama na catraca Vai com a putz e vem de costa Chama na catraca E dá uma putz que ela gosta Chama na catraca E dá uma putz e vem de costa Chama na catraca E dá uma putz que ela gosta Eu disse Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Mexe um lado pro outro Dança e te pé no chão Eu dão um pulho pra frente Empina a montinha pra trás Entra na sacanagem e eu vou lhe ensinar como é que se faz Chama na catraca, vai pra frente e vem de coça Chama na catraca e dá um apito que ela gosta Chama na catraca e dá um apito que ela gosta Se chama na catraca, vai pra frente e vem de coça Chama na catraca e dá um apito que ela gosta Chama na catraca e dá um apito que ela gosta A CIDADE NO BRASIL 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 VOLUME 1 Música VOLUME 2 Música Já estamos divididos VOLUME 2 Música Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu E se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu Porco malhado Poupas curtas Quase sem nu E se você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL